Debochado no asfalto, grau e fuga com os parceiros Online no mundo, hoje é fogo no puteiro Vapor Max, Multidez, graminha do verdadeiro Uma noite rala pra ver quem goza primeiro É favela que fala, funk estrala o dia inteiro Muita atividade e um salve pros guerreiros Muita atividade e um salve pros guerreiros De festa e festa nós tá, o camarote é o fervor Várias mina top, forgando pros maloqueiros De festa e festa nós tá, o camarote é o fervor Várias mina top, forgando com os maloqueiros Várias mina top, forgando com os maloqueiros DJ, DJ, W, porra Debochado no asfalto, grau e fuga com os parceiros Online no mundo, hoje é fogo no puteiro Vapor Max, Multidez, graminha do verdadeiro Uma noite rala pra ver quem goza primeiro É favela que fala, funk estrala o dia inteiro Muita atividade e um salve pros guerreiros Muita atividade e um salve pros guerreiros De festa e festa nós tá, o camarote é o fervor Várias mina top, forgando com os maloqueiros De festa e festa nós tá, o camarote é o fervor Várias mina top, forgando com os maloqueiros Várias mina top, forgando com os maloqueiros DJ, DJ, W, porra Várias mina top, forgando com os maloqueiros Várias mina top, forgando com os maloqueiros Várias mina top, forgando com os maloqueiros